E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Ridoculto e bora pra mais um vídeo de The Bind of Isaac After Party Plus. E galera, bom, tinha tido um comentário no último vídeo, né, pra mim jogar de The Lost, me desafiaram a jogar de The Lost sem o Holy Metal. Eu tentei, eu dei uma treinada com ele e tudo mais, tanto que vocês podem ver que tá até completado ali o modo grid normal, né, com ele. Mas eu não completei com ele, né, meio que deu uma roubada porque eu tava jogando de... acho que eu tava jogando de Eevee ou de Sansão, não lembro com quem que eu tava jogando. Aí eu completei, eu consegui fazer o bug lá de você pegar a Blank Card e o Two of Diamonds, né, aquela cartinha que dobra o seu dinheiro no modo grid. Aí eu tava fazendo isso lá e acabou aparecendo o clicker, que é aquele item de espaço que quando você usa ele, você troca de personagem, né. Aí a primeira vez que eu usei o clicker, eu já troquei pro The Lost, aí eu falei, nossa, velho, eu tô bem forte de jogar de The Lost e já completar o modo grid com ele, né. Aí eu fui lá e completei com ele. Fazer o quê? Foi bem de boas. Acho que eu dei um tiro no... 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 no grid e no ultra grid lá, né, e acabei completando. Enfim, fazer o quê? É a vida. Então, é... acho que o segundo carinha que eles tinham deixado como desafio foi o Azazel, né. E falta bastante coisa pra gente jogar com o Azazel ainda. Inclusive, falta... na verdade, falta três bosses, ó, né. Falta o... como é que fala aí? Ir pelo caminho do chest e fazer o Mega Satã. Será que a gente consegue fazer isso nesse vídeo? Vamos ver se a gente consegue. Opa! Hum, isso aqui não funciona, né, velho? É, não funciona isso daqui pra ele. Porque eu acho que não funciona, pelo menos, né. Realmente não tenho certeza sobre isso daqui. Ok. Ficar aqui em cima. Carainhas não, muito obrigado. Vamos lá, né, o Azazel. Você já conhece daquele vídeo que eu fiz lá com... Quadre Double Shot ou Quadre Triple Shot, eu não lembro o que foi que eu peguei. Acho que é Quadre Triple Shot, né, velho, que eu peguei com o Azazel. Nossa, aquela beijo ficou muito roubada, velho. Ó, um Verp. Acho que eu vou ficar com o Verp mesmo. Pode ser que a gente pegue uma Balls of Steel aí, seja útil. Pra fazer o caminho do Mega Satã eu vou ter que fazer Sala de Anjo, né. Então a gente não vai poder pegar o primeiro pacto que a gente for ter aqui, né... Como é que fala? Que é aparecer? Quer dizer, poder a gente pode, né. Mas fica mais difícil da gente fazer o Mega Satã. Porque eu vou depender de ter Sala de Sacrifício e de ter Corações eu fazer a Sala de Sacrifício, né. Vamos ver que Pílula é essa. Ficar pequeno? É legal, mas eu acho que não... Pra agora não é o ideal, né. Deixa eu pegar essa cartinha aqui. Que é a Defool, né. Vamos ver se a gente acha um... É, não achamos. Achei uma Sala de Sacrifício, né, que eu falei que a gente iria precisar caso a gente pegasse o pacto, né. Mas não achei o que eu queria. Que era aquela Sala de Espinhos, pra gente poder entrar na Sala de Espinhos e... Como é que fala? Uh, um Myth, muito bom. Damage Up e um Coraçãozinho. Vou pegar essa moeda. Aquela Sala de Espinhos pra gente usar a nossa carta e sair da Sala de Espinhos, né. Era basicamente pra isso que eu queria que ela dê folha. Acabou que não vai dar pra mim usar, então deixa ela lá quietinha na dela. Nossa, mais uma Trinca de Rock, velho. Mais uma e eu não vou poder pegar. Porque eu não tenho bomba ainda. Ok, uma chave, muito bom. E voltando a falar sobre o The Lost, cara... Nossa, mais uma Trinca de Rock. Puta que lá merdinha, velho. Que sacanagem. Voltando a falar sobre o The Lost. É... É muito complicado jogar sem o Rollie Mantle, cara. Qualquer dano que você leve... Acabou o jogo, entendeu? Em qualquer parte do jogo. Você pode passar os 3, 4 primeiros andares sem levar nenhum dano. Você leva um dano no quarto andar, já era. Acabou. Isso é muito ruim, velho. Porque você não pega... Se você não pega um Nine Lives num pacto, ou numa Sala de Espinhos... Nossa, que merda, hein. Puta, que pariu. Levar um dano pro bicho Champion. E nem era Champion, né. Ou era. Não sei se era. Não parecia. Champion, porque ele tava branco, né. Mas eu acho que era Champion, porque me deu um coração inteiro de dano. Então... É muito difícil. Você tem que começar com o Rollie Mantle. Numa Sala Dourada. Ou então... Com o Nine Lives numa Sala de Espinhos, né, velho. Que tem chance de vir. Então, se você tiver essa sorte, você consegue pegar. Então eu vou ter que ficar resetando várias e várias vezes até aparecer. Eu vou ficar com a Joker. Porque essa Vurpe aí... Ela... Bom, eu vou usar ela agora. Vou ficar menor. E beleza, vambora. Essa Vurpe não ia ser muito útil, não. Duvido que você achar... Grande utilidade pra ela. Tá, eu preciso da minha Sala Dourada, obviamente, né. Vamos voltar pra ela. E aí, caralho. Achei que tinha carregado já e não carregou. Também gostaria muito de umas duas, três bombas aí. A gente pegar nossas Tringas de Rocks. Beleza. O lado bom de você estar com a Zéu é que ele já começa voando e com muito dano, né, velho. Então, o early game dele é muito bom, velho. Tá, agora eu não tenho uma default pra poder entrar ali sem levar dano. Naquela Sala de Espinhos, né. Não. Podia até entrar na loja. Nossa, mais uma Sala de Sacrifício. Caraca. É o jogo me falando que eu posso pegar o primeiro pacto, né, velho. Praticamente é o jogo me falando isso. Se eu tomasse uma certa quantidade de danos ali, dava até pra me entorcer pra ver se eu ficava abençoado, né. Se eu ficava abençoado, dá pra mim, como é que fala, já pegar a minha primeira Sala de Anjo logo. Aí eu já não perco o meu primeiro pacto, né, velho. Seria legal. Mas o problema é que eu tenho pouquíssimo coração, né, velho. Se eu conseguisse bombas pra destruir as Stringed Rocks e esse, sei lá, uns 6 Soul Hearts, tá ligado? Nas 3 Stringed Rocks. É 3 que eu achei até agora ou só tinha 2 nesse andar? Acho que é uma no primeiro andar, né. E duas agora. Então teria, no máximo, poderia vir uns 4 Soul Hearts e mais um Soul Hearts, de repente, na própria loja, né. Se eu conseguisse fazer isso aí, essa proeza, seria ótimo, né, cara. Porque eu poderia doar na Sala de Sacrifício sem perder minha chance de pacto. Pegava o Soul Hearts, doava lá. E, porra, o Slit é uma merda, hein. Pelo menos tirou da rodação de pacto, né. Mas, enfim, não poderia vir na Sala de Anjo mesmo, então acho que não faz diferença pra mim, né. Só foi um item ruim mesmo. Tá, vamos entrar aqui na loja mesmo. Ok, tem um Soul Hearts custando 3, inclusive. Muito bom. Não vou pegar essa caixinha aí, não. E... Vambora. É, minha loja, não tinha bomba, não tinha porra nenhuma. E eu não ganhei nenhuma bomba, velho. Puta merda, nenhuma bomba até agora? Não tinha bomba na loja mesmo, né. Deixa eu só dar uma última olhada. É, não tinha bomba mesmo, não. Puta que pariu, hein, velho. Que azar. Deixa eu ver aquele cocôzinho ali. Aquele foguinho. É, não tinha nada. Vambora. Vamos ter que ir pro... Vamos ter que perder a nossa primeira sala dourada mesmo. Primeira sala dourada, não. Primeiro parque. Se for the round, você será obliterado. Ok. E morreu. Uh... PJs. Putz, pena que eu peguei agora só essa porra, né. Ai, que desgraçado, velho. Caraca. A gente tem muita vida. Nossa, veio uma bomba aqui dentro. Caraca, ainda bem que eu entrei aqui pelo menos, né. Perdi meio o Soul Heart, mas pelo menos eu entrei aqui, então. Dá pra eu voltar e pegar uma Trinked Rock que seja, né. Se vier uma Small Rock, já tá bom. Já compensou. Uh... Não. Onde que tá a Trinked Rock mesmo? Pra cá... Acho que aqui tem uma, né. Aqui na frente. Não. Aqui? Aqui tem uma. Oh, ganhei duas bombas. Caraca, que sorte, hein. Pena que pra sala de anjo eu não preciso de tanto Soul Heart assim, né, velho. Então... Né. Nossa senhora, ganhei um monte de coisa, velho. Tinha uma bomba só, agora eu tenho três. E ainda ganhei um monte de Soul Heart, né, velho. Tá, não vou pegar aquele... Aquele mímico, não. Acho que não compensa. E vambora. Vambora. Espero que venha uma sala de anjo já agora, né, velho. Apesar de que eu poderia até usar minha Joker. O problema é que eu posso usar minha Joker e não conseguir ir numa sala de anjo, né, velho. Pode ser que venha uma sala de pacto ainda. Porque é só 50% de chance, né. Nossa, eu tinha que ter pego essas bombas aqui primeiro, né. Porque eu nem vi que veio bomba. E nem vi que tinha bomba aqui do outro lado também. E também não deveria ter pego esse Soul Heart, esse Eternal Heart não. Mas enfim, tudo bem. Tudo bem. Caralho, velho. Que porra. Na moral. Olha isso, de novo. Ótimo. Tô jogando o que sei, realmente. Eu andei pra todos os tiros desse cara. Pra todos, todos. Absolutamente todos os tiros que os dois me deram. Eu fui acertado, né, velho. Tô jogando o que sei. Com certeza. Nossa, esse Elite aí, rodando aí, eu achei que fosse... É... Como é que fala? Os inimigos. Beleza. Todos os meus Soul Heart já foram embora, praticamente, né, velho. Puta merda. Ok, vou esperar esse cogumelo atirar primeiro, né. Porque não dá pra prever onde que ele vai atirar. Então ele vai atirar reto ou tortinho. Normalmente ele atira na posição que você estiver, né. Mas às vezes ele atira meio... Errado. Nine lives, velho. Putz, se eu tivesse com o The Lost, seria uma maravilha, né. Pena que eu não tô com o The Lost. Ok. Nine lives de graça, assim, filho. Ok, por favor. Me deu dano. Tirou o Shot Speed e Lucky. Ah, tá bom. Me deu até um pouquinho de range. É, foi uma boa experimentar o Tratament. Ainda me deu um coração vermelho, né, velho. Ah, deu pra passar, beleza. E essa porra de cogumelo aqui vermelho ainda? Vai atirar, porra. Sabia. Ok. Nada aqui. Caralho, velho. Eu tô num outro Curse of The Lost. Já sou todo perdido, né, mano. Ainda fico no Curse of The Lost. É foda, né. Calma. Vamos matar essa mosquinha aqui? Porque ela é muito chata, né, velho. Então eu vou matar ela só pela raiva mesmo. Cara, como é bom tá voando já. Hum, nossa, velho. Eu consegui voar e ser acertado pelo tiro do maluco. Eu desviei. Falei, beleza, desviei. Aí agora eu vou andar e vou ser acertado pelo tiro dele. De novo. Tô jogando muito bem, hein, velho. Tô jogando. É uma beleza. Ok. Putz, eu tava tentando desviar do meu próprio Lich ali de novo. Calma. Olé. Beleza. Calma, Lich. Fica de boas aí. Deixa eu vir pra cá. Putz da merda. Hum, cinco moedas. Ah! Desviei do fogo de cima. Foi acertado pelo fogo de baixo. Ih, tem o fogo de trás ainda. Calma. Eita, porra. Hum, apaguei sem querer. Mas beleza, deu um soul heart ainda. Tá ótimo. Nossa, mais cinco moedas. Caralho, velho. Que sorte é essa? Sorte bruta. A sorte que eu não tenho no Hearthstone, eu tô tendo aqui, né, velho. Ah, galera. E amanhã, pra quem tiver assistindo esse vídeo de Ais, que nem antes tem a grande maioria do público normalmente assiste Hearthstone, né. Mas, hum... Nossa, merda. O que eu acabei de fazer, né, velho? Fiquei parado na frente do foguinho e levei dano da bomba. Ah, vai tomar no cu. Tô jogando pra caralho hoje, hein. Até falei pro Lavrão porque me deu raiva. Me deu raiva mesmo. Meu dedo tá muito mole. É porque eu tô jogando um joguinho de terror que eu tô querendo trazer amanhã. Era esse recado que eu ia dar agora, né. Depois do Rage. E eu tô pensando em trazer amanhã. Aí, se vocês gostarem do joguinho, eu posso, de repente, até fazer uma série pro canal. O jogo, ele é meio parado e tudo mais. Mas é extremamente viciante. Tem uma história muito legal. E eu não quero nenhum desses ídolos que tem aqui. Sou Hearth ou quer? Vamos rolar de novo. Ah, não. Vamos pegar esse saquinho. Pode ser que ele seja bem útil, né. O Andorra Box eu ia ter pego também, né. Tá, vamos pegar esse Tarot Cloth. Deixa eu ver o que ele já me dá. Me deu uma Magícia. Tanto faz, né, velho. Tá, vambora. Como é que ele ativa a Joker duas vezes? Acho que não ativa a Joker duas vezes, né. Não vai pro Pac. Porque é basicamente o que o Tarot Cloth... Tarot Cloth? Tarot Cloth? Enfim, não sei como é que eu pronuncio essa porra desse nome. Faz, né. Ele ativa duas vezes as suas cartas. Mas aí, como no caso a minha carta é uma Joker, não tem por que ativar duas vezes. Tô procurando minha sala dourada. Eu ainda não peguei a sala dourada, né, se eu não me engano. Ok. Beleza. Uh, quase que foi acertado. Uh, quase de novo. Beleza. Ih, morreu. Tá, pelo menos aqui o ângulo tá bom pra mim, né. Levanta a cabecinha. Beleza. Levanta a cabecinha. Morreu. Ai, puta que pariu. Costei no bicho, tá ligado? Meu Deus. Uma chavinha com uma bateria, mas enfim. Tá, vou... Fazer isso aqui. Beleza, veio o Soul Hearts. Pensei que poderia até me teleportar pra uma sala de pacto, né. Poderia ser uma sala de anjo. É o que eu espero, na verdade. Eu não vou usar a Joker ainda, porque... Obviamente eu quero... Eu quero ver se eu consigo... Como é que fala? Ir pro pacto sem usar ela, né. Se não de contas eu tenho chance pequena, mas eu ainda tenho chance, né. Então é sempre bom você usar depois de fazer o boss pra ver se você não precisa usar a carta, né. Ok, terminamos aqui. Eu não peguei minha sala dourada, né, velho. Deixa eu continuar descendo aqui. Cara, tem um... Um baúzinho aqui. Curva de Horde, cara. Acho que a gente liberou isso no último vídeo, não foi, não? Que eu fiz de... Ou não. Não lembro agora. Mas eu acho que foi no último vídeo, não foi? Que eu joguei de Lilith. Que eu liberei quando eu tava enfrentando... O Blue Baby. Blue Baby não, o Isaac, né. Ou não. Não, acho que eu liberei o... Bag of Runes. Saquinho de Runas lá, né. Acho que foi esse que eu liberei. Ah, não. Aqui eu já vi... Porra, Curse of the Lost é uma merda, mano. Ah, vamos direto pro boss. Ah, eu acho que eu já peguei a sala dourada daqui, sim. Foi Experimental Tratament, não foi? Acho que eu tô na Disney. Cara, ficar jogando jogo até de madrugada, velho. Que foi no caso do Hearthstone. Trolou muito a minha cabeça. Porque agora eu tô com o sono todo... Todo coisado. Deixa eu ver onde que eu vou. Porra, veio pra sala de pacto, velho. Sacanagem. Espero que o próximo Wave eu consiga, minha sala de anjo. Deixou meu cérebro todo bugado, porque eu mudei todos meus horários de sono. Agora eu tô indo dormir, sei lá. 11 horas, acordo de madrugada e fico acordado até de manhã. E de dia eu durmo de novo. Nossa, tá uma porra. Preciso arrumar meu sono. Por isso que eu tô meio bugado agora mesmo. E provavelmente também por isso que eu tô jogando tão mal. Gulp. Comi o meu Curved Horn, que é ótimo, né? Posso até pegar, de repente, um Câncer, né? Olha, o que que é isso aqui? Um Câncer, fi. Mas não era esse Câncer aí que eu tava falando não, hein, galera? Meu Deus do céu, hein? Aí o jogo tá... Com certeza o jogo tá a meu favor, hein? Com certeza. Até pra sala de sacrifício eu tô... Tô bem de boas agora. Dava pra mim fazer a sala de sacrifício muito de boas com esse Câncer. Porque ele vai dar o efeito do The Wafer, né? Depois de eu levar o primeiro Dan. Aí eu vou... Como eu tô com bastante coração, né? A sala de sacrifício, ela vai ser bem mais fácil de fazer, né? Eu vou doar a mesma quantidade de... Eu vou doar a mesma quantidade de vezes, só que vai gastar menos Corações. Que é muito bom, né? Vamos ver se a gente acha ela, né? Pra gente ficar abençoado. Assim que a gente ficar abençoado... Nossa, se eu não tivesse Corações... Isso aqui seria ótimo, né, essa caminha. Eu tenho nove chaves, mas eu não vou doar nada pra você, não. Se você nunca me dá nada... Explodir esse outro... Ah, não tenho mais bomba. Queria explodir todo mundo ali, véi. Ver se saiu, sei lá, uns 50% de desconto, alguma coisa assim. Porque... Bateria a gente tá tendo a rodo, né? Pena que a gente não tem item de espaço nenhum. Ok, esse vermelhinho a gente pode bater nele até mesmo quando ele tá abaixado, né? Tá. Distância de umirator. É uma boa mosquinha. Uma das melhores, né? Cara que é pretty fly... Hum... É, não vou ficar tentando usar ela não, que... Minha cabeça tá muito lenta pra eu começar a... Pra eu tentar usar esses familiares. Familiares não, orbitais, né? Ok. Maldito! Tá foda, véi. Quando um levanta, o outro levanta junto. Aí é difícil porque eu tenho que desviar dos dois ao mesmo tempo e acertar o cara que tá do meu lado. Ah, vai, vou lascar. Beleza. Ok. Ai, nossa, velho. Por que que eu achei que essa caveirinha fosse aquele maluco da cabeça que levanta, véi? Meu Deus do céu, cara. Eu tô muito na Disney. Tô... Sei lá, véi. Tô muito bugado. É o sono, né, velho? Por isso que é horrível você ficar sem dormir. A série de Heditone rumo à lenda me... Como é que fala? Nossa, tinha uma pedra explosiva onde eu tava, velho. Vai se lascar. Aí a sorte também, às vezes, decide dar uma trollada. Pega essa chave, cacete. A série de Heditone rumo à lenda, além de ser muito estressante, né? Em todos os sentidos da palavra. Afinal de contas, pegar a lenda não é exatamente tão fácil assim. Principalmente alguém que não joga só Heditone, né, velho? Então, acabou que eu fiquei com o sono desregulado e com todos os outros jogos meio que atrasados, né? Sem falar os vídeos do canal, né, velho? Todo dia tava saindo vídeo atrasado. Nossa, eu andei exatamente pra posição do cara. Ok, quase que eu levei o dano. Beleza, veio um item aí que vai ajudar a gente pra caramba, né, velho? O stopwatch, mas a gente não tem dinheiro. Tá, agora tem dinheiro assim. Deixa eu colocar a bombinha certinha aqui. Beleza. Sai umas moedinhas aqui. Ah, é a aranha do cacete. Não vou enfrentar vocês, não. Tchau. Nossa, por que que eu andei pro fogo, velho? Não sei por que que eu andei pro fogo. Alguém me explica por que que eu fui andando direto pro fogo. Não sei, velho. Não sei. Ok, vamos lá. Vamos pro boss, porque não tem mais nada pra gente pegar. Eu levei o dano pra esse cara, velho. Bom, agora que ele tá com o slow, não vou levar dano mais, né? Pelo amor de Deus. É, matei ele já, então. Por isso que eu não levei dano. Safety pin... Não, Skrill, na verdade, né? Não lembro nem o nome do dano. Do dano. Não lembro nem o nome dos... Das bagaça aí. Tá, isso aqui eu posso doar pra ele. Eu tenho que doar direito, né? Beleza. Veio o potato pillar. Não consigo usar mais, né? Vou ficar com ele, porque... Eu quero transformar o meu cubinho de carne em level 4. E ficar sem corações também é bom. Porque depois a gente vai ganhar o efeito da Polaroid, né? Uh, que bom, velho. Tá. Bom, não quero perder o meu item de espaço. Eu vou pegar o Seraphim. Eu não tenho bomba. Uh, tá aqui, pariu. Não tenho bomba. Tinha que ter guardado bomba pra me estourar o anjo, né, velho? Por favor, vem bomba. O que é isso aqui? Uma Strange. Meu Deus. Tá, a Strange não é ruim, não. Na verdade, eu vou usar a Strange. Ai, ela me deu dois corações, né? Olha aí, ó. Que bom. Essa Strange ajudou pra caramba. Vercano. The Devil. Magícia. Eu vou ficar com a The Devil. Eu acho que é melhor. Beleza, agora eu tenho um cubinho de carne em volta de mim e tenho um cubinho de carne em level 4. Com certeza isso aí é muito bom. Mais uma Strange? Ok. Vou usar aqui. Ficar cubinho em level 3 agora. Não é o ideal, né? Mas se a gente pegar outra Strange, a gente consegue fazer um level 4. Mais um level 4 e... Como é que fala? Hum, caraca. Mosquinho OP, velho. Mais um level 4 e ainda ficar com o Orbital em volta de mim, né? Com certeza isso vai ajudar bastante. Ok. Mais uma Strange? Não, mais uma The Devil. Ih, mais uma Bercano. Ótimo. Bercano é muito bom, velho. A gente tá com bastante dano, né? Então as mosquinhas estão dando bastante dano. Fiquei na linha reta do cara, né? Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Se quiser me ajudar... Ai! Não era pra comprar isso aqui, não. Tá bom. Lucky Up. Ó, mais um Strange. Beleza. Vamos usar aqui. Ficar com mais um level 4. E agora um cubinho level 3 em volta de mim. Tem que falar o dano que a gente ganha, né? Com certeza ajuda bastante. Caca The Devil. E uma Blank Rune. Que fez uma Outis e... Deu o efeito de mais alguma coisa. Que foi provavelmente... Foi efeito de duplicação da Jarrah, né? Hum, não era pra comprar a bomba, mas tudo bem. Vamos estudir aqui. Estudir aqui também. Ó, ganhamos bastante dinheiro. Bastante dinheiro mesmo. Estudir aqui. Olha o tanto de dinheiro que a gente tá ganhando, velho. Meu Deus. Luck Up. Blank Rune. Que virou uma Petro. Olha só. Bom, dei um Rambo Bando. Vamos pegar. E vamos sair e voltar. Virou dois corações aqui. Chave. Não precisa de chave mais, né, cara? E a gente tá com uma outra Blank Rune. Que deu o efeito da Aldis e da Bercano. Tá. A Bercano foi bom. Ai. Esse cara explosivo, velho. Do cacete. Ai, 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 ai. Os cubinhos de carne level 4, velho. Dão dano pra caramba, velho. Sério mesmo. Ahn. Tá. Bomba a gente tem agora. Só não posso gastar as bombas, né? The Devil e o quê? The Devil. Pior que eu não posso gastar bomba, mas eu vou gastar aqui sim. Ah, me desaporta. Não. Tá. Quase me matou, inclusive, né? Bom que eu tenho Nine Lives, né? Não posso esquecer disso. Tá, meu bota tá lá pro canto. É, acabei de gastar minha bomba, que não era pra gastar, né? Ok. Vou pegar o dinheiro. Vamos descer aqui. Ah, velho. Eu morri pra esse porra desse fantasma, hein? Na moral. Ué. Mas eu matei tudo. Não sei como. E o Wizard. Deixa eu ver o que tem aqui. Hide Priestess. Blank Rune. Dei uma Aldis. E... Berkano e Aldis de novo. Fica com Hide Priestess. Acho que é melhor ter, né, velho? Dois cubinhos de level 4. Dois cubinhos de level 4. Não tá indo matar aquele carinha ali, velho? Ô, louco. Ok. A gente tá com muito dano, né, velho? Ok. Mais duas bombas. Isso é ótimo. Vamos subir aqui. Pra sala dourada. E pra ir com o nosso boss logo, né? O mais rápido possível. Ah, levei o dano. Deixa eu ver o que é isso aqui. Shots of Spades. 99 chaves. Caraca, velho. 99 chaves. Duas Hide Priestess. Hum, isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom. Vamos ver se a gente consegue ir pro The Error. Ai, ai, ai. A gente vem aqui pra baixo primeiro. Beleza, mato dois. Deixa eu só voltar aqui pra ver o que tinha aqui. A gente vai ter que fazer o andar inteiro pra gente conseguir ir pro The Error. Então eu vou ter que voltar. Vou ter que fazer todas as salas do andar. Tá, vou doar pra esse molequinho. Porque eu tô sem vida, né, cara? E aumenta a chance de sala de anjo também, né? É verdade. Ih, olha, veio um Compass. Isso ajuda pra caramba. Muito mesmo. Ok. Um Compass de graça, né, velho? E o Aerofante. Quatro Corações. Nossa, foi muito bom a gente ter comprado aquela porra lá. A gente comprou o Rambo Bando. Comprou esse item aqui que a gente tá agora, né? Tá, vamos sair daqui sem levar dano. Fui teleportado pra cá. Eu queria ser teleportado pra trás, né? Pra facilitar a minha vida, mas tudo bem. Tá, preciso terminar de carregar meu item. E preciso também voltar e fazer as últimas salas que estão lá pra trás, né? Opa, não é por aqui. Fui o ponte que a gente ia ter teleportado. Por favor, pro boss não. Fui o ponte que a gente ia ter teleportado. Não, foi o ponte que a gente ia ter uma porra lá. Direito, entre aspas, né? É porque eu queria vir pra cá sem ter que fazer o boss ali. Beleza, agora a gente vai... A gente desce aqui, já pega uma bateria. Já é teleportado pro boss depois, né? Apesar de que não, porque se eu gastar a carga no boss assim, eu não vou ter como me teleportar de lá, né? Então... Uh, mais uma hierofante. Olha só que ótimo, cara. Fica merda. Sorte demais. A gente liberou aqui uma passagem ainda. Vamos ver o que tem aqui embaixo? É só um baúzinho bosta. Deu chaves e bombas. Não é tão bosta assim. Cara, minha sala de anjo, eu perdi ela, né, cara? Que tristeza. Deixa eu me teleportar pro boss. Beleza, achamos o nosso boss. Ai! Nossa, eu não vi o cara ali na frente. Tá, pode ir lá, o cubinho de carne. Não tá querendo trabalhar não, filho? Ah, beleza. Sala de anjo apareceu. Vamos explodir o anjinho. Vamos matá-lo. Bem rápido. Ai! Ainda levei dano, né? Consegui essa proeza. Ok, well, fortnite. Vamos explodir as duas. Explodimos algumas coisas. Mais uma carta. Não, a carta eu já tinha, na verdade. Deixa eu voltar aqui atrás só pra ver uma coisa. Vou pegar o item aqui, né, que eu tinha esquecido. Vamos ter teleportado pro The Error. Ok, me does touch. Temos a Bibletracket. Acho que é o melhor dos itens que tem aqui, né? Deixa eu explodir esse The Error aqui pra ver se tem alguma coisa. Ai, não veio nada. Vambora. Beleza. Vamos completar provavelmente tudo com Azazel nesse vídeo. Então, galera, o vídeo provavelmente vai ficar um pouquinho longo, né? Espero que... Não atrapalhe demais vocês. E a minha gameplay não tá daquelas coisas, né? Com certeza isso pode deixar um pouquinho mais chato o vídeo. Mas eu espero que ao menos vocês consigam se divertir assistindo, né? Mais chaves. Preciso fazer tudo. Então vamos voltar aqui, né? A gente poder ser teleportado pro The Error. O The Error sempre tem um itemzinho extra, né? Por isso que eu quero ser teleportado pra ele. Mas que não seja obrigatório, assim, né? Afinal de contas, eu já tô bem forte. Mas como a gente vai enfrentar o Mega Satã, o mais forte que eu puder ficar, melhor, né, velho? O quanto mais forte que eu puder ficar, melhor. Vamos ver o que é isso aqui. Uma Magícia. Acho que é sempre uma Magícia, né, velho? Essas cartas que tem depois desse negocinho de chave. É quase sempre uma Magícia. Tá, vamos ver. O que a gente tem aqui? Essa carta é uma... Outra Well of Fortune. Meu Deus. Friend to the End, ok. Um Equality? Um Equality não faz diferença aqui, né, cara? Então, tanto faz. Vamos usar meu 8 de Spark para não levar dano. Ok, fui teleportado aqui pra baixo. Cara, eu passei dentro desse maluco aqui e eu não levei dano. Como é que pode? Pegar tudo aqui, né? Ficar de boa. Ui! Caralho, tava sendo puxado pra dentro daquele maluco. Minha loja é pra lá. Acho que eu devo ter que ir lá por cima, né? Uh! Como que eu não levei dano dessas explosões? Nem eu sei. Tá, essa máscara aí eu não tinha encostado não, mas tudo bem. É o jogo querendo recompensar os monstros, né? Porque eu não levei dano duas vezes ali. É, agora eu já levei dano as duas vezes que eu não tinha levado dano, então... Voltou ao natural. Pegar essa bomba aqui também. Aqui a gente já não tem mais nada pra invazer. Deixa eu vir aqui pra cima mesmo. Fazer essas salas manualmente. Poderia ficar me teleportando e tudo mais. Mas acho que é melhor eu ir fazendo. Ir fazendo devagarzinho. Porque senão... Acaba que acaba demorando mais ainda, né? Ficar com o meu Bebletracket mesmo, porque ele pode me dar Soul Hearts, né, velho? Ok, mais bateria, caceta. Putz, eu não vou poder fazer essa sala aqui de baixo, né? Porque eu tenho mais do que um coração vermelho. Tá, acho que depois que eu doar aqui, vai ficar de boa. Eu não lembro quantos corações vermelhos eu tenho. Acho que dois só, né? Deixa eu vir aqui... É, dois mesmo. Tá, acho que eu não preciso nem completar essa porra aqui. Mas vamos completar só pra ter certeza. Ó, a gente tá... Coisas... Como é que é o nome? Soul Hearts. Tá, sem encostar no Mímico, por favor. Apesar de que eu posso encostar nesse Mímico aqui. Vamos ver o que tem nele. É, duas chaves. Não preciso mais de chave. Mas tudo bem. Tá, vamos vir aqui pra cima. Vou escudir você, escudir você. Escudir aqui também. Vou ir na minha loja lá depois, né? Pra gente ver o que tem lá. Então, quanto mais dinheiro eu tiver, melhor. Apesar de que poderia ter doado pra ganhar um pouquinho de dinheiro daquela máquina ali. Quem sabe até um HP up, né? Mas, é... Sei lá. Acho melhor não. Isso aqui já compensa ser teleportado, né? Vamos ser teleportado pra ver pra onde que a gente vai? Beleza. Foi diretamente pro lugar onde eu queria. Esse teleporter aqui é o melhor teleporter que tem, né? Porque ele é o teleporter que te manda exatamente pra onde você quer ir, na maioria das vezes. Ok. Daí eu não quero não, velho. Esse olhinho aí é full troll. 99 bombas. Agora eu tenho 99 chaves, 99 bombas. Daqui a pouco eu vou ter 99 dinheiros. Aí o Equality seria útil, né? Mas, ao mesmo tempo, não seria útil não, né? Porque, afinal de contas, se você já tem 99 de tudo, você não quer ter o Equality. Afinal de contas, o Equality vai fazer com que você tenha mais de tudo que você já tem. Se você já tem o máximo, então você não quer mais, né? Você não quer mais nada. Acho que não faz muita diferença, né? Quando você tem 99. Quando você tem 0 de tudo, aí faz mais diferença, né? Afinal de contas, o dobro de 0... É muito bom. Apesar de que o dobro de 0 seria 0. Aí tudo bem. Deu pra entender mais ou menos o raciocínio, né? Vamos pegar aqui embaixo. Uh! Ótimo item. Tá, eu não quero virar o Blue Baby. Não, não é pra pegar isso, caralho. Pega a carta aqui embaixo. The Emperor. Dá pra gente ir direto pro boss. Acho que eu vou até segurar essa carta aqui. É, não era pra ter explodido essa máquina, mas tudo bem. Vamos pegar esse item aqui. Só pra ver o que mais que vem. Ó o carinho dos saquinhos. Tem mais sacos agora. Sendo dropados. Doprados. Temperor. Tá, não quero ficar com essa Enco, não. O que será que é aquela ali? Two of Diamonds. Nossa, atipou duas vezes a Two of Diamonds. Esqueci de pegar essas duas moedas, né, velho? Ok. Mais um item de espaço, né, velho? Que tristeza. Deixa eu pegar aqui embaixo. A pílula, só pra ver o que é. A pílula aqui é uma Puberti. Puberti. The Emperor. E The World. Usar The World. Ficar com a The Emperor. Vou pegar esse bagulho de segurador. Dois trinkets. Ah, isso aqui tanto faz. Ó o itemzinho da... Ah, esse BFF eu quero, velho. Putz, quero muito esse BFF. Será que é uma Two of Diamonds? Beleza, é uma Two of Diamonds. Deixa eu vir aqui e maximizar. Ah, e não era pra comprar isso. Era pra usar isso aqui, beleza. Pego aqui agora. Vamos usar de novo aqui. Usar de novo aqui, beleza. Agora a gente sobe aqui. E usa Two of Diamonds, beleza. Dá pra comprar dois itens agora. Aqui a gente tem aqui uma The World e uma The Emperor. Eu acho que vou pegar The World, na verdade. Vamos comprar o BFF. Vamos ver o que vai vir. Oh, muito bom ter os óculos, eu acho. Tá, esse bagulhinho aí de pílulas eu não quero não. Vamos ficar com o nosso teleporter mesmo. E vambora. Hum, eu não fui nas minhas passagens, né, cara. Porque precisava muito ir nas minhas passagens. Apesar de que tá de boas, né. Eu posso ser teleportado pra elas depois. Mas eu não preciso nem procurar elas. Eu tenho bateria a dar com o pau aqui. Nossa, mais dinheiro ainda pra mim, velho. Caralho, velho. Como é difícil. Ok. Será que a minha passagem tá aqui? Minha super passagem? Não. Talvez aqui embaixo. Também não. Vamos fazer o boss, depois a gente... Nossa. Ah, beleza. A gente tem o teleporte. Não tem tanto faz. Ok. Morreu. A gente tem que ir por onde? Pelo caminho do chefe. Tá. Vamos pegar a Polaroid. Vamos usar aqui o nosso item de espaço. Fomos teleportados pra nossa sala de anjo. Que era exatamente o que a gente queria também, né. Não somente a sala de anjo. Obviamente a gente quer ir pro The Error. Mas a sala de anjo também é muito útil. Ok. Ah, esse trinketzinho aí é bem ruimzinho. Ah, vou pegar ele porque eu posso segurar dois, né. Tá. Agora precisava de uma bateria, né, velho. Não tem bateria aqui? Ah, beleza. A gente veio aqui. Ah, não era a sala de anjo. Nossa. Eu achei que a gente veio pra nossa sala de anjo. Mas não era. A gente veio pra nossa super passagem. Ush. Tanto de coisa, velho. Ah, eu posso pegar duas baterias. Não posso? Não, não posso. Posso ficar com esse game kit e com o Bibletrack. Acho que é melhor. Cool Girl. The World. Será que é The World? O que é isso aqui? Uma Hermity. Não, Hermity Tensais. Vamos usar meu item. Vou ser pro The Error. Não, pra sala de pact. Que é muito ruim, né, velho. Com Judas Shadow aí, inclusive. Tá, agora a gente vai pro The Error, provavelmente, né? Ok. Lazarus Regs? Não quero jogar com o Lazarus. Não quero jogar com o Judas. Não quero jogar com o Blue Baby. Quero jogar com o Azazel. Será que pode ser, jogo? Vamos ver o que vem aqui. Ok. Tá. Vamos embora. Ih, tinha um baú ali que eu não peguei. Poderia ter um item bom ali, né? Me lasquei. Tá, vamos fugir essa porra aqui. Ver o que vem. Veio absolutamente nada. Feromônio. Poxa vida, velho. Será que eu vou ficar sem a minha chave, mano? Porque tem mais uma chance só, né? Que é esse andar... Não, mais uma chance não. Mais duas chances, né? Que é esse andar e o próximo. Olha o tanto de bateria que eu tô conseguindo, né, cara? The Devil. Vou usar The Devil. 3.29 de dano. Demun. Demun é legal também. E a The World. Vou usar The World aqui. Demun a gente guarda pro próximo andar. Se é que a gente não vai ter outra The World, né? Ó, ativou o Game Kit. É bom que a gente tá com um cubinho de carne muito forte, né? Por causa do BFF. Por isso que o Game Kit, ele tá tão forte assim, né, velho? Na verdade, o Game Kit não tá tão forte, né? O Game Kit fica forte nessa build porque a gente tem os orbitais, né? Extremamente poderosos. Ok, uma bateria. Hum, vamos escolher essa porra aqui. Vamos ver o que tem aqui. Mais uma bateria. Vamos lá no seu item de espaço. Viemos aqui para baixo. Dá pra fazer tudo basicamente só no item de espaço, né, cara? Vai, cara. Levanta aí, pelo amor de Deus. Ok. Morre, morre, morre. Porra, levei dano. Que desgraçado demorou pra morrer. Ah, lucky up, ótimo. Strange. Strange agora não faz diferença. Opa, não era pra ficar com a Strange. Era pra ficar com a Debum. Hum, aquele bichinho que explodiu. Eu esqueci. Na verdade, é porque eu tô com o Azazel, né, velho? Então é complicado mesmo. Todos os bichos que explodem, é complicado de fazer porque... Tem que ficar muito perto, né? Graças ao Azazel atacar de tão pertinho assim. Tá, vamos usar o meu item de espaço. Não peguei a Debum de volta, né, velho? Vamos entrar aqui na nossa sala dourada. Na sala dourada. Nossa sala de... Secreta aqui, né? Nossa senhora. Olha o dano que o Grid tomou, né, velho? The Devil, Strange, tanto faz. Strange é até... Entre aspas, melhor, né? Mas só que... Trough Clubs... E... Strange. Mas eu vou ficar com a De Devil porque com a Strange eu perco o Soul Heart que eu tiver extra, né? Ok. Morre tudo. Beleza. Uh, dessa vez eu não levei dano. Tá, vou usar o meu item de espaço. Vou colocar o meu teleportado pra cá. Hum, aqui não faz diferença ter os familiares ali bolados, né, velho? Ok, mais bateria. Tá, vamos ficar fazendo só as salas baseando-se no item de espaço, né? Tá, esses bichinhos são muito rápidos pro cubinho de carne, né? Eles somem muito rápido. Ó, essa sala... A sala anterior não veio bateria, vocês viram, né? Não que eu esteja sentindo falta de bateria, né? Mas não veio bateria. Vamos ver o que tem aqui. Ok. Pega. Por que eu tô pegando tanta coisa assim, né, velho? Sei lá. Vem um cara em explosivo ainda pra me beijar ele, né? Eita. Eita. E agora? Ah, já passei a tela? Achei que não tinha passado. Vamos ver o que tem aqui. Caralho, ele ficou tão pequenininho e tão rápido que eu não consigo ver onde que eu tô. Ok. Ok. Então, só era pra fitboas, né? Se o meu cubinho de carne ajudasse. Ok. Opa. Não é aqui, é aí embaixo. Beleza. É, poderia ter me teleportado, né? Mas tudo bem. O meu que vem aqui. Veio nada. Veio mal. Isso aqui. Vamos teleportar. Vai ser mais rápido, né? Teleportando. Uh, levei dano ainda, velho. Vamos ver se tem uma bateria aqui. Obviamente que tem, né? Vamos fazer aqui a sala do lado. Deixar o Envy morrer aí pros cubinhos de carne. Ok. Espero que venha uma sala de anjo, velho. Estou com 62% de sala de anjo, velho. Se não vier uma sala de anjo, eu vou ficar muito triste. Putz, veio esse cara, velho. Esse cara é muito chato. Vai morrer o rápido aqui, ô merda. Ok. Vamos pegar o Syntoy, obviamente, né, velho. Damage e Range. Duas coisas que o Azazel gosta bastante. Tá, vamos achar nossa sala super secreta, provavelmente. Ok, que não tinha... Não, aí faltou essa sala aqui também, né? Não, não vou encostar nesses baús, não. Vamos pegar as baterias que tem aqui em cima. Ok, agora a gente vai pra sala super secreta. Exatamente. Regma morreu que nem um merda. Que é muito legal, né? Quando você mata o boss assim, hit kill, é muito legal. Magician, não. Vou ficar com a The Devil mesmo. Que são essas pílulas aqui? Caralho, não consigo pegar. Pretty Fly, ótimo. Virpe, mais uma Pretty Fly. Olha o tamanho da Pretty Fly perto de mim, né? Eu estou minúsculo. Uma Petro. Vamos ver o que a gente vai pra sala de anjo. Beleza, nossa. Nossa. Eu ia usar a Petro aqui. Mas... Obviamente que eu quero esse enrolimento, né, cara? Então, Petro... Vai ter que esperar. Não é sua vez ainda. Matei o anjo. Muito de boas, né, cara? Não precisei fazer nada. Judgment. Vamos ver o que vem. Ah, veio os 12 de dinheiro. Vamos doar o dinheiro pra esses caras aqui. Qualquer HPzinho a gente está querendo. Ok. Estou dando o mais rápido possível aqui, né? Mas demora pra cacete. Estou muito pequeno. Ok. Me deu mais um HP, né? No caso, um Eternal Heart. Eu já tinha meio Eternal Heart. Então, acabou completando. Tudo jeito. Ok. Mais um Eternal Heart. Um azul agora. E... Está demorando, hein, fi? Está na hora de dar já alguma coisa. Let's go. Ah, eu podia ter usado a Petro, né? Nos dois... Nos dois itens que eles me dariam, né? Aí viriam dois itens de Sala de Anjo. Putz. Aí eu joguei mal, né? Tá, agora a gente vai pro The Error, provavelmente. Exato. Ó, mais um Eternal Heart aqui. E um Soul Heart e um Black Heart. Beleza. Eu não vou pegar... Eu não vou ficar com esse Book of Baile, ó. Seria até legal de ficar, mas... Eu prefiro muito mais o meu Teleporter, né, velho? Teleporter absurdo. Ainda mais lá no Chest, velho. Nossa, dá pra fazer várias vezes o Chest. Apesar de que... Não. Melhor não fazer isso não, porque eu vou... Perder a minha chave, né, cara? Lá na chave? Cadê a chave? Eu tô com as duas partes da chave, não tô, não? Ou aquele anjo não me deu a outra parte da chave? Cara, aquele anjo não me deu a outra parte da chave. Eu matei ele, não matei? Caralho, o que aconteceu, será? O que eu fiz de errado? Será que aquele anjo não me daria a parte da chave mesmo? Agora eu tô meio bugado, velho. O que aconteceu? Que anjo não me deu. Oh, mais uma Petro. Tá, vamos ver se esse subchefe me dá algum item, né? Não vai me dar nada. Levei dano ali? Sei lá como, né? Mas levei. Poxa, sacaneou, velho. Que o... Que o anjo não me deu a outra parte do... Da chave. Será que esse anjo, por estar nesse andar, não me dá a chave? Eu acho que não tem nada a ver, né, cara? Tá, agora tem muita chance de sala de anjo, né? Inclusive troquei o meu game kit. Vou ficar com... Vou ficar assim mesmo. Tá melhor, assim. Ok. Não tô nem vendo as cartas que são... Podem ser até... Cartas boas, né, cara? Mas tomei pistola. Eu quero ver agora. Porque essa é a minha última chance de pegar uma sala de anjo. Quer dizer, não exatamente, né? Mais uma Petro, caralho. Olha, tem uma sala de sacrifício. Beleza. Vai ser ótimo. Pera que a gente tá com tanta vida assim, né, cara? É, a gente tá com tanta vida assim. Mas mesmo assim eu vou tentar. Ok, vai. Agora a gente vai tomar meio coração, certo? Meio. Beleza. Beleza, estamos abençoados. É bom. Mas eu quero meu anjinho. Anjinho. Cadê tu? Cadê tu? Tem Hermite. Não é o que eu quero, obviamente. Ah, eu sou o Heart, cara. Puta, não vai me dar o anjo, né? Ele vai me teleportar lá pro... Beleza, deu o anjo. Morrei, anjinho. Não vou nem chegar perto de você. É, ele não me deu a parte da chave. Nossa, que tanto de coisa aqui, véi. Acho que agora eu vi o outro anjo, exatamente. Eu acho que esses anjos não vão me dar mais a parte da chave. Ah, beleza. Tinha que ser o anjo vermelho. Tinha que ser o anjo vermelho. Ok. Beleza. Ganhamos a nossa parte do... Suicide King. Vou usar. Ótimo. Como a gente tinha 9 lives, né, velho? Olha, mais um item pra gente trocar. Ok. Mas o que o Suicide King me deu? Não me deu nada. Me deu um monte de item dropável. O meu quer essa carta aqui? Two Diamonds. Two Diamonds. Tá. Achei que o Suicide King me dava dois itens. Será que é aleatório? Uh, o Judgment. Beleza. Vou ter que tomar cuidado pra não encostar nesses espinhos aí. Porque se eu encostar nesses espinhos, eu acho que eu vou ter teleportado pra Dark Room. Por mais que vai dar pra mim fazer o Mega Santa de sujeito, eu não quero ter teleportado pra Dark Room, né, velho? Afinal de contas, eu preciso fazer o Chest. Ok. Não vou ganhar dois itens de anjo, né, mas... Já vale a pena. Cadê a Petro por falar nisso? Well Fortune. Includi essa Well Fortune. The Empress. Vamos ver o que é essa outra carta aqui embaixo. The Moon, tá? Cadê a Petro? Tá aqui. Beleza. O que é essa outra carta aqui? The Spades. The Lover. The Magician. The Moon. Joker. The Sun. Caralho. Tá. A gente tem uma Joker aqui, não posso esquecer disso. Petro. Nada muito bom. Vamos usar outra Petro aqui? Vamos usar The Sun também. Cadê a outra Petro que tava aqui? Aqui. A gente tem mais uma Petro ainda, né? Vamos ver. Nossa, um Epic Cake. Que não faz diferença, eu acho, com a Brintstone, né? Vamos ver se a gente vai ganhar o dano. Faz diferença. E eu esqueci, eu esqueci dessa build. Nossa, eu esqueci. Eu fiz essa build no último vídeo, eu acho. Num dos últimos vídeos. Acho que no último vídeo que eu fiz de Azazel. O vídeo que eu perdi. Nossa, galera. Eu acabei de cagar minha build toda. De novo. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito que eu não lembrei disso, cara. Eu não acredito que eu não lembrei disso. Realmente, eu não acredito que eu não lembrei disso. Petro. Ok, eu vou pegar esse Hard aqui. Que ele vai me dar HP. Eu tô precisando de muito HP agora, né? Que eu tô com essa porra desse efeito. Peromones. Vamos pegar Joker. Vamos usar Joker já. Ah, meu Deus. Ok, veio um Call. Tanto faz, né? Nossa, a gente tá com 100% de chance de sala de anjo. E veio uma sala de pacto, velho. Wtf. O rolimento, ele vai ajudar bastante, né, velho? Hum, mas também não vai ser a salvação total. Ok. Justice. Beleza. Nenhum Soul Heart. Por que eu tô pegando tudo isso aqui? Não sei, né? Tá, lá em cima não tinha mais nada de bom, né? Vamos continuar dando pra cá. O bom é que eu não preciso abater muito, né? O cubinho de carne, ele tá fazendo o trabalho dele. Os cubinhos de carne, né? Tem os dois. Level 4 ainda, os dois. Ah, caralho, não era pra fazer isso. Nada, nada. Tá, aquelas cartas podem ser úteis. Temperance não. E o erofante, ok. Apesar de que é a temperance, vamos explodir ela aqui. Vamos ficar com essa The World mesmo. Vamos entrar aqui no boss já carregando o tiro. Ih, morreu. Tá, veio a sala de pacto ali mesmo. A gente já pegou o que tinha aqui, né? Ai, tava em cima das pedras ali. Ok. Vamos sentir recall, vamos ver que cartas que vem. Veio seis cartas, né, cara? Judgment, The World, Well Fortune, Hanged Man, Hierofante, ótimo. Bateria. Judgment, 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 a gente podia usar na... Vocês acham que não vai ter sala de pacto mais, né, velho? Já fui teleportado pra lá. Ok. Judgment, Well Fortune, Hanged Man, Well Fortune, Judgment também. Vai que vem alguma coisa, né, velho? Ah, tá, vambora. Vamos teleportar de novo. Pra onde que a gente vai agora? Pra cá. You are Wizard, Prince to the End. Ok, vamos fazer aqui dentro também. Ah, dois Black Heart. You are Wizard, O que é que faz? Exclui você aí. Achei que fosse me dar uma bateria, não me deu. Fazer o que é a vida, né? Bateria, vambora. Pra cima. Um boss. Wtf. Tô aqui. The Houch. Morreu. Baterias. Baterias. Nem uma bateria. The Sun, não preciso. Hanged Man, também não preciso. Cadê a The World, né, velho? Tinha que ficar com a The World. Uma chave aqui. Ela tá aqui. Não, Justice é essa. Strange, também não quero. Ah, tá, vamos teleportar. Pro The Error. Ok. Achei que não tinha mais bomba, eu ia falar, ué, cadê minhas bombas? Ok, nada. Nenhum item, cara, aqui na sala secreta. Um Gulp. Beleza, vamos comer nossos tríquitos. Two Hearts. Temperance. Ok, Hanged Man. Pega. Forca os tríquitos aqui em cima. Não, melhor não, né, velho? A gente tá indo pro The Shast, lá vai ter alguns itens que podem ser valiosos e eu posso perder esses itens graças a esse sprint aí. Cadê? Tinha uma carta melhor aqui, não tinha não? Cadê? Não era essa daqui? Não, não tem mais carta aqui. Vamos usar nosso item de espaço. Ok, vamos pra arena. Ai, meu Deus do céu, e essa arena não me deu nada. Achei que a arena fosse me dar uma bateria. Mata o Loki aí pra mim. Bateria. Carregou o item de espaço mesmo. Vamos usar aqui. Temos pra cá. Uma bateria. Ok, exatamente o que eu queria. Essa Moon's Razor aí é bem bosta, né? Mas tudo bem. A gente ganhou a transformação da Yes Mother. Não que seja grande coisa, mas enfim. Porra. Aranha full troll. E essa High Priest, será que quando eu uso ela desce dois pés da mãe? Anaciente Recal. Vamos usar esse Anaciente Recal, só pra ver o que que vem. Judgment. Feito de Espírito. Temperor. Hierofante. Justice. Ok. Temperor. Hierofante. Ok. Caca hierofante. Vai me dar um pouquinho de segura. Não! Putz! Eu tinha que ter saído de lá, né, velho? Nossa, eu vim pro Shell. E agora eu não vou poder completar. Meu Deus. Nossa, será que tem como consertar isso? Mas dá pra mim fazer o Mega Assassin, Mega Satan, eu acho. Porque tem uma sala de sacrifício aqui. Mas não dá pra eu voltar pra fazer o... O coisa. Eu tinha que ter saído de lá de dentro, cara. Como eu não saí de lá de dentro, eu vim pro Shell, porque a gente só desce lá. Não tem caminho pra cima. Nossa, velho. Aquela sala do Error ali me ferrou. tá, mas dá pra gente fazer o Mega Satan com aquela sala de sacrifício que tem ali, né? Porque dá pra mim ser teleportado pro... Como é que fala? Hum, caralho, já levei um dano desnecessário aqui. pra porra do Delembe lá. E lá no Delembe dá pra me fazer o Mega Satan, né? Porém, o problema é que eu já fiz o Delembe, né, no último vídeo. Caralho, velho. Que dano todo é esse que eu tô levando? O Balaquim não morre, não. Tá, o que é isso aqui? Tio of Diamond, o que faz? Se fosse outra hierofante, se fosse, ajudaria, né? Levar o dano aqui, né? Beleza, estamos abençoados. Beleza, levei dano. Mais um baú. Sou Heart. Nossa, um monte de 10 moedas, caraca. O que caiu aqui que eu não tô vendo? Ah tá, um baú. Um item. Duality? Ok, legal. Pena que eu já não não faz mais diferença, né? Tá, a gente vai ter que matar os anjos, né? Que é um saco. Mas é um saco necessário. Uh, um monte de Sou Heart. Isso ajuda. Beleza, matamos os anjos. Agora fomos teleportados pro Delembe, né? A gente pula. Se eu tivesse ido fazer o Satã, né? Nesse andar, vocês iriam ver que não tem como eu continuar descendo. Eu seria teleportado. Eu seria... Acabaria o jogo. Porque eu não tô com a Negative, né? Eu tô com a Polaroid. E a Polaroid só funciona pro... Pra fazer o... Como é que fala? Pra fazer o Delembe, né? Pra vir pela Dark Room. Pra ir pro T-Chast você tem que tacar a Polaroid. Eu falei certo? Bom, enfim. Espero que tenha falado certo. Ah, vamos fazer o Mega Satã, então, e... Se lasque, né? Tinha tempo que escolha mesmo. Ah, não tava carregando o tiro, velho. Eu achei que tava carregando. Caralho, velho. Demora muuuito pra carregar. Black Rune. Vamos ver o que a gente ganha aqui com a Black Rune. Ganhamos outra Black Rune. Vamos ver. Deu Audis? Beleza, Audis é ótimo. É, inclusive, uma das que eu queria. Ah, eu tô com a Audis ainda. Então, beleza. Vamos usar a Audis, então. Vamos ver o que vem aqui. Death. Beleza, vamos usar Death aí. Matou um Boss ali. Deu World, tanto faz. Ó, tem um bichinho aqui. Opa! Capitola, fi! Calma. Caralho, velho. Não consigo carregar meu tiro. Tão lento que tá. Ai! Ai! Ok, tem que tomar cuidado pra não morrer, né? Eu tô bem longe de morrer, mas enfim, dá pra morrer ainda. Ok, o anjinho. Queria deixar o tiro carregado pra matar o Boss logo. Caralho, velho. Que demora. Beleza. Ativou a segunda forma dele. Acho que eu não tô dando tanto dano assim quanto eu imaginei. É, vou ter que levar dano pra dar dano nele, então tudo bem. Matamos. Será que libera o Void? Liberou o Void. Dá pra fazer o Void, né, galera? Ah, mas não compensa fazer o Void, cara. Porque, tipo, eu já fiz, né, o Delirion. Olha lá, ó. Já tá coisa do Din. Poxa, que tristeza, mano, ter vindo pra Dark Room. Pior que dessa vez eu não entrei nem pelo caminho errado, foi só o Bug mesmo. O Bug, né? Enfim. Bom, pelo menos a gente fez o mais difícil, né, que era enfrentar o Mega Satan, mas essa build aqui dava pra gente fazer o Mega Satan, fazer o... o Isaac, o Brubabe, bem de boas, né, cara? Por isso que eu nem vou fazer o Delirion, porque, enfim, não vai aumentar em nada a minha conquista. Tem que falar que o vídeo ia ficar ainda mais longo, né, cara? Com certeza não ia ajudar muito, não. Pra me postar hoje ainda, meu Deus. E amanhã, galera, estejam aí no canal, que provavelmente vai ter um videozinho novo, né, uma série, possivelmente uma nova série do canal. A gente liberou aquele bebezinho ali que eu nem sei o que é. Acho que provavelmente é do multiplayer, aquele bebezinho, ou é alguma outra coisa. Enfim, era pra gente ter completado tudo com a Zazel, mas graças à minha incrível inteligência, Master Blaster, né, velho? Porque eu derrotei o coração da mãe, era só ter entrado, ido pro chest, de boinhas ali. Mas não, tinha que fazer essa merda, né, velho? Mas fazer o quê? É a vida. Acontece. Bom, galera, muito obrigado por que a gente assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham se divertido e até a próxima. Valeu, falou e fui!